Aí já? Sim, já mostra aí. Já? Estou aqui de frente do bar do Seu Jorge, mostrando aqui toda a galera hoje, nesse dia 12, feriadão. Feriadão. Ali é o Misso. Misso é a família do nosso amigo Galego López, o dono dos postos de gasolina lá no Nordeste, do Pernambuco. Ele tá ali. E aqui tem, são 80% nordestino, 50% é de Sirigi, né? Pernambuco. É da galera de Sirigi. É isso aí, mostra aí o nosso negafista Léo, mostrando aqui. Essa tranquilidade aqui na Ilha de Praquetá, lotada, muita gente hoje. Muita gente hoje aqui na Ilha de Praquetá, esse é o bar do Seu Jorge. Onde a galera que trabalha, é tudo lá de Sirigi. Olha, Júnior. Pega, Júnior. Nosso amigo Júnior ali de Luiz, olha aí. Quadriciclo. Aqui você anda de bicicleta, triciclo, quadriciclo, charrete. E a charrete também, né? E hoje, hoje tá lotadão aqui, cheião de gente aqui, maravilhoso. Dia 12 de outubro, Dia das Crianças. A gente tá vendo mais adulto bebendo do que criança. Até os adultos, né? Curtem mais do que criança, Léo. Pessoal, que tá... Pega o pedalinho ali, Léo. Pega o pedalinho ali. Lá do... É isso aí. E...